Doutora Elvia, a senhora abriu esse evento mencionando como houve um passo muito rápido que o sistema de educação público teve que dar e por que isso aconteceu, quando foi isso, o que se deu? Então, a pandemia chegou e com ela todos nós somos perigos de surpresa porque achávamos que estávamos avançando na questão da tecnologia no ambiente escolar e descobrimos que não. Então, ao invés de termos um momento de aula imediata, uma aula sincrona, nós tivemos que fazer aula imediata de tecnologia, usar inclusive a ida presencial do material até a casa do menino porque não tínhamos essa conectividade integrada ao ambiente escolar e aos professores. Então, foi toda uma quebra de paradigmas, uma mudança de conceito, tanto na parte escolar como do professor e do aluno. A sociedade teve que se adaptar a isso. Então, todos correram para partir para a inovação, para não sermos pegos novamente de surpresa nesse sentido. Então, seminários como esses é um momento muito bom para a gente discutir o que realmente a gente precisa trazer para o nosso ambiente escolar, sem dissociar que a tecnologia é uma ferramenta importante para auxiliar o professor na condução da sua aula. Não substituir o professor. O que é importante, todo esse momento de sala de aula, onde o professor é a figura mais importante naquele ambiente escolar, ele comande a aula de uma forma interessante, moderna, criativa, com tecnologia digital, mas nesse ambiente de trocas de experiências, onde os alunos tenham a oportunidade de desenvolver as questões socioemocionais com seus colegas. Então, é isso que a gente está aqui, avançando e melhorando cada vez mais.